E agora, vamos para as duas polêmicas. Porque teve também o pisão no Marcos Rocha. Sim. Teve um pisão no Marcos Rocha no jogo. Teve essa reclamação de soco do Hendrick. A gente vai rodar aí os dois lances para a gente debater aqui se mereceram a expulsão, tá? Bota aí o primeiro. Ó, o primeiro é o lance do Hendrick. Não, o primeiro é o do... Ah, tá. Ok, ok, ok. Ó, ó, ó. Não, é que na cronologia do jogo... Calma aí, ó. O Marcos Rocha aconteceu primeiro. Olha aí, ó. Ó, vamos lá. Eu não estou aqui para fazer o... Ó, eu sei que o chat vai me xingar. Ó, ó. Eu também não digo nada. Observem uma coisa. Tem agressão, Pipe. Não tem como observar nada. Tem, tem. Se tem um movimento do soco, tem agressão. Tem agressão. É que é o seguinte. Ele dá mais ou menos a altura do braço, do ombro. Ele dá. É que o jogador do Fortaleza, para teatralizar. Mas coloca a mão no rosto. Aí o árbitro... Não, não, não. Não tem mão no rosto nem... Não, não, não. Aí, isso, isso, isso. Tá bom, mas o árbitro não tem que ir pela interpretação. A pancada foi embaixo. É verdade. O árbitro tem que ver o movimento de agressão. Se tem o soco... Se tem agressão, se tem o soco, é agressão, é expulsão. E aí, eu que falo, cadê o VAR? Não tem o VAR. Eu vou mostrar também o do Marcos Rocha. Sei que vão reclamar. Agora, eu tô aqui pra dar minha opinião. Se não, não quer saber minha opinião, sai. Agora, é soco. Isso aí é soco, gente. Deveria ter sido expulso. É óbvio. E cadê o VAR? Cadê o VAR, pra chamar? O VAR é um lixo no futebol brasileiro. Porque o árbitro, às vezes, não vê isso. Mas se tem o movimento do soco, é uma agressão. E ele não foi expulso. Vander Piperno, o primeiro que você tava falando, pra mim tem o soco, pra mim é a expulsão. Lance pra expulsão, sem dúvida nenhuma. Eu imagino que eles tenham interpretado o quê? Como o Hendrik dá no braço, e talvez não tenha sido também com a intensidade suficiente pra mandar o jogador nocaute. E o jogador põe a mão no rosto, talvez eles tenham atenuado por isso. Mas lance pra expulsão. Expulsão, já é o segundo lance. Teve aquele lance contra o Atlético Planense também. Sim, contra o Atlético Planense que ele dá a cotovelada e reclamaram muito que é parecido com o lance do Gerson. Expulsão, pra mim expulsão. Não tem pra onde correr. Vander Lê Nogueira, você ainda tava falando que escape bate realmente no rosto? É porque essa visão do Piperno, eu acho... Primeiro, ele tem razão. A pancada foi embaixo mesmo. Mas ao soltar o braço, ele de raspão no queixo. Não sei se foi forte ou não, mas atingiu. E aí o jogador já fez um... desmanchou. Esse é o detalhe. Mas o lance é pra expulsão. Ele já deveria ter sido recebido vermelho no jogo anterior, como foi dito aqui. Agora, e aí por que ele não foi expulso? Bom, primeiro que foi um erro do árbitro. Erro também no VAR. Mas é que ele tá vivendo um momento... E atenção, hein? Atenção. Eu sou presidente do fã-clube, sem pasta, de dois personagens do Palmeiras. Tá aí o Piperno que sabe que eu tô falando a verdade aqui, também nos bastidores. De Gustavo Gomes... Exatamente. E de Hendrick. Então, sem pasta, eu sou presidente do fã-clube dos dois. O Gomes foi bem expulso e ontem o Hendrick deveria ter sido colocado pra fora do jogo. Por que ele não tem sido expulso? Já citamos dois exemplos aqui. A meu ver. Fiquei pensando muito nisso nas últimas horas. Ele tá vivendo a fase de Mr. Simpatia. Garoto bom de bola, bom de entrevista, simpático, convocado pra seleção brasileira, esperança do futuro pra valorizar e pra melhorar o futebol brasileiro, contratado pelo Real Madrid. Todo mundo gosta dele jogando futebol. Isso entra lá no fundinho do árbitro. Na cabecinha do árbitro. Então, ele tá, por enquanto... Não logo isso passa, mas por enquanto ele tá usufruindo daquilo que todo mundo tem carinho. Mr. Simpatia. É isso. Ele deveria ter sido colocado pra fora. Se vai acontecer no próximo jogo, se ele fizer novamente, eu acho que vão pensar um pouco mais. Mas é que, carinhosamente, eles estão poupando o Hendrik de vermelho. É, mas não tem que poupar o Hendrik de nada. Eu não falei que pode. É, não tem que poupar o Hendrik de nada. Se ele é agredido, ele tem que ser expulso. Concorda? Concordo. E a outra agressão contra o Atlético Paranaense foi antes do jogo contra o Flamengo. O que a gente pergunta é mais polêmico. O Flamengo é todo mundo bem. O Hendrik aproveita a folga do Palmeiras pra treinar boxe. Olha lá! Olha lá! É isso, mostra pra câmera de volta. O câmera vai você ali, olha lá. Olha lá, olha. É o Hendrik treinando boxe. É lá com o professor, tudo. Cara, mas realmente, é o que eu falo. O VAR no Brasil é um lixo. A CBF é uma vergonha. Tudo que envolve a CBF, pra mim, é uma vergonha. E nada vai melhorar. A gente vê cada vez coisa pior e nada acontece. Se é o Felipe Melo que faz isso, provavelmente ele sairia pra alguma delegacia escoltada. Ou o Hendrik, que tem todas essas atenuantes que o Wanderlei citou. Então, sendo assim, e considerando que durante qualquer jogo ele é alguém muito visado, ele apanha o jogo todo, os mais velhos tentam também se impor e tal. Pô, esse moleque não vai crescer pra cima de mim. Dão lá uns cascudos nele de vez em quando. Então, ele tem que ser bem orientado. Alguém fala, Hendrik, você vai apanhar. Não adianta você querer revidar que você vai ser expulso também. E veja, ele corre... Se não fosse o erro do árbitro, ele poderia não apenas ser expulso, como pegar uns dois jogos aí de suspensão e não atuar mais nesse campeonato. Olha o tamanho do prejuízo que o Palmeiras teria. Ó, a gente vai mostrar também... A gente vai pra um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. A gente vai mostrar também o lance do Marcos Rocha. Porque aqui tem justiça, aqui não tem essa palhaçada. E foi quando tava 0x0 aí no jogo. Aconteceu o primeiro. Esse do Hendrik foi no segundo tempo. O do Marcos Rocha foi no começo do jogo. E o do Marcos Rocha... 12 minutos. Tinha 12 e 13 minutos de jogo. Isso aí. Tava 0x0. Tava 0x0. Tá? Aí tem esse lance que a gente vai ver agora. Vamos ouvir de mais perto. Pra dar aqui a opinião. Expulsão. Eu expulso totalmente. É lance pra expulsão. Vai no tornozelo. Aí é o que eu falo, gente. Cadê o VAR? O VAR também não chamou nesse lance, Piperno? Não. Eu na hora, inclusive, eu disse... Olha, esse lance poderia ser checado no VAR. O VAR não chamou? Não. Só é expulsão na hora. Porque o cara quebra a perna do outro. Veja, aí aprendi uma coisa... No lance desse, você quebra a perna do cara. Aprendi uma coisa com o mestre Silvio Luiz. Observe a posição do árbitro. Então, veja. É possível que o árbitro não tenha visto que ter um jogador do Palmeiras meio que no caminho aí. Então, se ele não viu, se ele não tinha visão aberta, o ângulo aberto, então, o VAR tem que chamar o juiz, falar, o seu policarpo, vem aqui, dá uma olhadinha. É isso. Ó, e aí vai ter um jogador do Palmeiras no caminho. É possível que o árbitro não... Não, não, o árbitro, tudo bem. Eu fico revoltado, é com o VAR. Perfeito. O VAR, quando é que o VAR vê uma porra de uma imagem dessa, e ele não chama o árbitro, porque isso aí é lance para quebrar a perna do Marcos Rocha. E o árbitro deu o cartão amarelo. Quer dizer, então, eu acredito que ele tenha dado o cartão mais pelo impacto e tal. Como ele não deve ter visto tudo, ele foi lá e deu um cartão amarelo. Mas era para expulsão. Era para expulsão. O que eu falo, ou seja, não tem negócio de prejudicar ou beneficiar um time. É uma arbitragem lixo. É um lixo a arbitragem. Um erro grave para cada lado. Então, mas então, então a gente tem que reclamar da arbitragem. Isso, não pode ter erro nenhum. Um erro grave para cada lado, a arbitragem é uma bosta. Vanderlei Nogueira. Não, isso não é novidade, né? Olha isso. A temporada sua. Só é para expulsão, óbvio. Grave, grave. Grave, entrada grave. E o professor Abel ficou pé da vida na hora. Ele reclama e toma um cartão. Toma um cartão. Mas aí é que está o negócio. Quer dizer, poderia ter mudado o jogo. E seria uma expulsão justa. É isso. Arbitragem, o árbitro entra nessa linha do Piperno com a visão talvez parcialmente encoberta. Tudo bem. Mas o VAR agora, com tantas câmeras, poderia ter chamado. Jogo extremamente importante. Reta de chegada do campeonato. Pode decidir uma classificação, um título. Então, uma expulsão muda, né? Às vezes, não muda o resultado. O Palmeiras fez o gol de empate com 10 jogadores. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo só que o lance era lance para a expulsão. Ó, a gente vai voltando aí para a Rádio Jovem Pan em dois segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube. Vamos falar ainda do Flamengo que atropelou. A Ferrari rubro-negra, ela veio fazendo zigue-zague. Pena que o Leão não colaborou. Só uma coisa. Mas, Wander, você quer fazer um complemento ainda? Não, não, não. Já terminei. Eu só queria até dizer para o pessoal da rádio que foi consenso na mesa, para quem não ouviu, que o Bruno Pacheco também deveria ter sido expulso. Perfeito. Ó, vamos ouvir aí o lance do Gustavo Gomes também, que foi o da expulsão. Ó, esse é o lance da expulsão do Gustavo Gomes. Aí, Murilo, hein? Que beleza. Que erro. Ele foi expulso de primeira? Foi. Porque era o último homem. O árbitro teve uma atitude perfeita nesse lance. Eu, na hora, ainda fiquei meio na dúvida, porque, de fato, o Gustavo Gomes também toca a bola, mas a falta é por cima. Mas você gosta? É, exatamente. Aí, ó. E o árbitro, acompanhando bem, acompanhando em cima, expulsou corretamente. Cara, eu tenho minhas dúvidas, tá? Esse é o lance do Gustavo Gomes, onde ele é expulso... Ele é expulso totalmente por ser o último homem. Mas eu já vi vários lances parecidos que não tiveram expulsão. Sim, cara. Vários, vários. Eu acho que quando você é o último homem, é aquele apelação mesmo. O cara vai finalizar, você dá um carrinho por trás, você puxa a cabeça. Mas não, Tim, uma situação clara de gol. A régua... É, mas ele vai meio que no copo ali, vai. Mas é a situação clara de gol. Ele já tá meio que prensando o adversário. Não, sério, eu não sei se eu expulsaria, não. Não, tudo bem, mas eu expulsaria. Eu não. Eu também expulsaria pelo... Porque eu não vejo que eu lance de apelação. Eu acho que ele pode até achar que foi jogo de copo pra ele. Entendeu? Não, o braço dele nas costas. Então, também tive essa dificuldade na hora. É, porque o que eu digo, tipo assim, quando é o último homem com uma apelação, puxa a camisa, dá um carrinho por trás, nessa eu acho que eu não expulsaria. Mas era a situação clara de gol. Acho que era o amarelo. O jogador de Fortaleza ia pra frente do gol. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Situação clara de gol. Eu olhei por baixo na hora, falei, hum, ele toca a bola. Mas aí tem esse empurrão nas costas do jogador. E foi uma coisa tão rápida que muita gente entendeu que foi pênalti. Aí teve que parar aquele segundinho pra ver o que aconteceu fora da área. Né? Mas é lance pra expulsão. Olha, ó, nosso corte. Você expulsaria, Vamp? Se expulsaria, depois eu vendo todo mundo... Só você que tá sendo contra. Mas eu sou mesmo, eu tenho personalidade. É certo. Ué, se for pra eu ser Maria, vai com as outras, eu fico em casa coçando o saco e vendo televisão. Isso você já faz. Eu não sou obrigado a concordar com o que todo mundo tá falando. Ficar vendo um bando de comentaristas de arbitragem que cada hora falam uma coisa. Isso você já faz. Não, me olhando no quadro do Pugá. Eu sei o porquê. Você quer que eu faço o quê? Esse ângulo é o melhor. Eu acho que eu não daria expulsão aí mesmo, não. Mas é o braço direito dele. É, eu sei. Tem a falta, mas... É situação clara de gol. É isso. Mas se daria falta, se daria falta. Daria falta. Daria falta. Eu daria falta e o amarelo. Eu, eu daria. Porque eu não achei que foi uma apelação. Quando é o último homem ter aquela apelação, eu vou dar o carrinho, porque senão vai ser gol. Mas não. Mas a regra não fala. É aquela disputa que ele... Mas a regra não fala em apelação. Situação clara de gol. É a situação clara de gol aí? É. Eu... É. Eu não expulsaria. O árbitro Thiago Asmar não expulsaria. Não. O árbitro Thiago Asmar não expulsaria. E que se dane o que diz Marcos André Vampeto e os amiguinhos dele que ele falou que todo mundo estaria expulsão. E você seria... Eu tô cagando. E você seria... Todos os meus amigos lá das outras emissoras, tudo do lado comigo. E tem uma coisa, e tem uma coisa. Se tem Ferrari aí, esse aí é o Verstappen. Coloca Ferrari no bolso. Olha só. Chupa. Olha ele com piadinha. Chupa que é de uva. Não é Verstappen, meu amigo. É o avião da Leila. É o avião da Leila. É o avião da Leila. É o avião da Leila decolando. O avião da Leila decolando.